Olá pessoal, bom dia, bom dia. Estamos na Praia do Francês. Praia do Francês em Alagoas. Tá ventando bastante, gente, ó. Ventando bastante. Lá na frente está a Paceio, ó. Paceio. Tá vendo? Estamos vindo de cair vida aqui. Dona Angélica. Você viu como é que formam as piscinas? Eu vi. Tá vendo? Ali, ó. É o lugar da Dona Angélica. Ela tá pra se banhar. Fala bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Depois que a gente olha de pertinho, o mar é maravilhoso. Depois que a gente olha de pertinho, a gente vê a boniteza do mar. Gente, realmente, a água aqui é bem linda. Você chega bem pertinho do mar. Olha. A água da lua. E aonde que estamos? Aonde? Ai, as Francês, Alagoas. Gente, realmente, tá ventando, viu? Pessoal, olha aí, ó. Aqui formam umas piscinas. Olha lá, os arrecifas. Começa ali, ó. Formam umas piscinas bacanas. Porque a onda não passa os arrecifas. E o vento está forte. Tá vendo? Tem que tomar cuidado com a correnteza, né? Aí, ó. É isso daí, pessoal. Praia dos Francês. Estado de Alagoas. A cidade Marechal. Marechal de Ocora. Onde fica? A cidade Marechal de Ocora. Praia dos Francês. Praia dos Francês. Gente, estamos na Praia dos Francês. Muito conhecida essa praia, né? Até eu e o seu Elio falavam muito dessa praia pra mostrar pra vocês. Realmente, a água é linda. A ação é linda, tá bom? Porque essa praia aqui, gente, praia dos Francês, fica em Alagoas. Fica uns 20KM de Maceió, que é a capital de Alagoas. Não fica em Maceió mesmo. Fica em Alagoas, a praia dos Francês. A praia dos Francês fica na cidade de Marechal. Eu adoro. Em Alagoas. É uma praia dos Francês. Gente, muito rica, muito bela. Um solzão maravilhoso. Que está aqui, gente, pro Nordeste. É importante a gente mostrar com o pessoal. Que essa praia é maravilhosa, né? Sim. Praia dos Francês. Praia dos Francês. Realmente. É bela. Água limpa, cristalina. Dá pra você se banhar tranquilamente, tá bom? Linda praia. Primeira vez que eu venho aqui na Praia dos Francês. Como eu falei pra vocês, tinha muita vontade de conhecer. E graças a Deus, Deus hoje nos deu essa oportunidade, né? Então, obrigado, gente. Obrigado mesmo. Agradeço a Deus por Deus por ter dado essa oportunidade de estar aí compartilhando com você e mostrando. Vocês que não conhecem, pelo menos vocês vão conhecer como que é a praia dos Francês, Alagoas. É. Pessoal, deixa eu mostrar aqui, Dona Gerson. Ela tem uma extensão bem grande de areia, ó. Lá no canto, lá, já é Barra de São Miguel, tá? Ó, você vê como tá longe, ó. Então, a extensão é bem grande de areia. Aqui, ó, já é o outro lado. Daqui pra lá, ó, você vai em direção ao passeio. Então, é isso daí, ó. Mostrando aqui. A conversa aqui é forte. Muitas barracas. Muitos restaurantes aqui, entendeu? Isso daqui é a Praia dos Francês. Bacana. Venta bastante. Ó, dona Gerson. Ó, dona Gerson. Ó, você viu os Arecipes, né? A gente conhece como os Arecipes. Tem outros aqui que falam outro nome, né? Os Arecipes. Tem uns falafalésias, né? É. É um negócio assim, só tem que... E é sempre conhecido como os Arecipes, né? E é um vídeo muito bonito de se ver, porque é difícil. Esses aqui tem mais é no Nordeste, né? Que aparece assim. É mais no Nordeste que tem. Eu acho muito bonito, que é uma coisa diferente. E é isso daí, gente. Estamos na Praia dos Francês, Alagoas. Pertinho da capital, que é Maceió. Dá uns 20km mais ou menos, gente. Olha aí, pessoal. Bacana. Olha. Olha. Olha, vai jogar rede. Olha, vai usar rede, ó. Aí as ondas, quando a maré está baixa, formam uma piscina lá. As pessoas dá pra... Apertar a Panamá, se divertir, vai ficar bacana, né, gente, a cidade aí. Olha lá, o mar não quebra, olha aí, ele quebra lá para o Vitoral, olha aí, não passa para cá. Olha lá, gente, pra vocês, já chegamos em Alagoas, gente, vendo que está ventando bastante, né, em Salvador, Bahia, já não estava todo o vento, agora, a partir dessa, começando o Sergipe por ali, já começou a ventar mais aqui. Mas o importante é isso, a gente registrar esse momento e mostrar para vocês, tá bom? Essa linda praia aqui, gente, chama-se a Praia do Francês, muito conhecida, e queremos compartilhar com vocês isso daí. Alagoas, Praia do Francês, um casal praiano de Loura Praiana, no Nordeste. E a água, gente, ó, maravilhosa, realmente limpinha, para se banhar, eu recomendo. Muito boa, vou até experimentar. É isso daí, pessoal. Isso daqui é a Praia do Francês, ó. Olha o que é 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 a Praia do Francês. Mostrando aí pra vocês. E aí, tá. E aí, tá. Ali dá pra fazer você, que é o que é o que é o que é a Praia do Francês, o que é o que é o que é o que é o de vela. Casalzinho, se for, se não é a Praia do Francês, fica. Vamos lá, vamos lá. Água lindinha, água lindinha, água lindinha. Olha a gente mostrar isso daqui. Beijo Dona Angélia! Beijo, gente, 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 aqui tem que passar tempo, viu? Aqui tá calor, né? Recomendo, quando você vir no Nordeste, olha, traga chapéu, boné do marido, muito protetor. Que dia que é hoje? Hoje é dia 26 de maio. Já estamos entrando no inverno e olha o inverno do nosso Nordeste. Pessoal, aqui acima de 30, não é, Dona? Explica, pessoal. Acima de 30, não é? Porque lá no sul frio, sudeste frio. E o Nordeste? Eu acredito que deve estar tudo hoje uns 31, de 30 a 31 graus, gente. Desde que a gente chegamos, só no Espírito Santo que a gente pegamos 3 ou 4 dias de nublado, tempo nublado. Mas depois que entramos no Nordeste, já há dois sols. E esse daí já estamos, gente, praia 26, a lagoa. Gente, linda praia e a água está maravilhosa. Tá vendo, pessoal? Olha aqui a água limpinha, ó. É legal, isso daqui faz criança com mamãe. Maravilhoso. Maravilhoso, pessoal, ó. Água limpinha, tá vendo? Água limpinha. Caso dos arrecifes, ó, formam umas piscinas naturais, ó. Olha que super bacana. Não, 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 não. Eu pisei lá, mano. Vai ser lindo aqui. Então, Mandaré, que o rapaz levou aquele passeio de barco que fizemos, né? Ah, tá. Eu pisei naquele arrecife lá, né? É. Aqui eu chego mais fácil. Não precisa nem de barco. Que gostoso, pessoal. Pessoa, pra se banhar aqui, ó. Passar um dia, ó. Cara, lindo, 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 lindo. Maravilhoso. Maravilhoso, gente. Olha que água. Olha que água. Que água deliciosa, não tá, seu Helio? Pelo amor de Deus, amor. Gente, que água maravilhosa. Isso é um paraíso. Isso daqui, gente, chama-se a Playa do Francês. Venha conhecer. Que água limpa, que está linda. E uma delícia. E olha que a gente já estamos entrando no inverno. Estamos no outono, não é? Sim. E esse daí, recomendo pra vocês. Meus amores, gente linda. Ó. Vai lá, seu Helio. É. Olha lá, ó. Ó, cara. Vai andar com o negócio. Ah, mas aqui que é bom pra isso. Vai dar trabalho ali, hein? É isso daí, gente. Bacana. Vês, dona Jánica? Beijo, gente. Vem conhecer. Doia do Francês. Alagoas. No Nordeste. Olha que água maravilhosa. Vem. Vem. Vem cá. Tá deliciosa. Vem. Agora zoоты. Adapta aquele lá. Mas a não consigo não. É. Gente, beijos. Praia do Francês. Alagoas. Nordeste. E aí